Fala rapaziada, firmeza, o videozão de hoje aqui é o seguinte, rebaixo da leite Brasil Vou fazer aqui top coisas secretas que tem no jogo, tá? Que vocês ainda não sabem, tá? A primeira coisa aqui é da novidade que chegou junto com a atualização de especial São João, tá? Pode ver que o mapa tá enfeitado, né? Tem as fogueiras ali e tudo mais Primeiro coisa top que tem aqui no mapa que chegou na atualização é o seguinte, as fogueiras, né? Aí você passa aqui, eu falo, já vi as fogueiras, normal, uma fogueira normal, né? Mas você aí, tenho certeza que muita gente nunca jogou esse jogo pra usar o modo noite, né? E esse que chegou a atualização, cara, você coloca de noite, ó Só vim aqui, ó, nesses 13 pontinhos, clica aqui, ó Ó, ficou de noite, a fogueira vai começar a queimar, tá ligado? Olha que da hora, ó Isso aqui é uma coisa que não é tão secretozão, né? Até é bem antigo que tem no jogo esse sistema aí de a fogueira acender, ó Ó que louco, hein? Agora o segundo coisa secreta que chegou na nova atualização, escondido, ó É o mais top, ó, vamos botar de dia que vocês vejam aqui, ó Você tem que sair do carro, tá? Aí você vai ativar aqui as animações, tá? Clica no botão ativar animações, ó Tem aqui um negócio do boi, cara O que é isso do boi? Você clica aqui, ó Olha, olha, olha Você tá doido, cara Virou o bomba boi, né? Olha que da hora, família, aí, ó Virando um boi no rebaixar da Elite Brasil, rapaziada Olha que louco, ó Mano, que doido Olha pra aí que da hora, aí, ó Virou um boi, cara Você tá doido? Esqueça tudo, hein? Não dá pra movimentar o personagem Ah, dá sim, ó Dá pra movimentar só quem tá atirando, ó Aí, ó Quem tá aguardando, né? Dá pra andar com o personagem, né? Que negócio todo bombão, né? Que louco, rapaziada Duas coisas eu já mostrei pra vocês, né, velho? Outra coisa aqui que é... Vamos falar assim, meio que secreto, né? Que muita gente ainda não testou o jogo e tudo mais Que é muita coisinha que tem aqui escondida no jogo, tá, pessoal? Olha que massa, ó O jogo já tem um sistema de sujar os carros Aí você sujou o carro Você vem aqui na lava-jato, ó Lava-rápido, né? Você parou no carro aqui Pode ver que tá normal, né? Mas se você parar o carro aqui, ó Esse aqui é... Tá vendo? Pouco tempo que chegou, ó O carro vai lavar, cara E funciona de verdade, tá? Aqui você anda na estrada de chão Vai sujar o carro, tá? Aí você vem aqui, ó E vai lavar o carro O carro vai ficar limpo, hein? E é a terceira coisa, meu parceiro Vamos procurar mais coisa, né? Certamente vai ter novas coisas aí Que eu não vou mostrar aqui no vídeo, tá? Vou deixar eu fazer um outro vídeo depois Se vocês souberem alguma coisa secreta aqui no jogo Que eu não mostrei aqui no vídeo, tá? Já deixa o comentário pra nós aí, tá? Pra nós estar fazendo aí nos próximos conteúdos, tá, parceiro? Esqueça tudo, ó Estamos de pochão daquele modelo brasileiro Já deixa o like no vídeo Gostou do conteúdo aí? Se é novo no canal, se inscreva, tá? Vamos pegar por aqui, ó Vamos ver se eu consigo mostrar o outro Outra coisa secreta pra vocês darem atenção, tá? O sistema de carro andando no mapa, né? Isso aí é óbvio É óbvio, é óbvio, né? Que todo mundo já viu isso aí, ó Os carros andando pelo mapa Normal, né, velho? Agora vamos mostrar o outro Negócio secreto, né? Eu acho que ainda funciona aqui, né? Tá funcionando, se eu não me engano Vamos testar agora E outro negócio secreto Esse easter eggzinho aqui, ó Pra você jogar com esse personagem aqui, ó Que é o famoso Edson Song Você tem que parar perto dele aqui, ó E esperar algum tempinho, tá? Pum! Aconteceu a mágica, ó Você encontrou o easter egg, tá? Olha que da hora Seu personagem vai ficar ali parado E você vai andar com o personagem Edson Song Meu parceiro, aí, ó Que da hora, hein? Que da hora Então já é o quê? Já é o terceiro Coisa secreta no jogo, né? Muita gente joga o jogo, parceiro Como é que a pessoa vai saber Que dá pra pegar esse personagem, né? Não sabe, cara Só pra jogador antigo, né? Uma pessoa conheceu o jogo Há uma semana, né? Se não vê vídeo no YouTube Não vê tutorial, né? Nunca vai saber Um negócio desse, né? Que dá pra pegar esse personagem Pra jogar com ele e tudo mais, cara Então é um negócio muito da hora No jogo, né? Muita coisa secreta Tem outras coisas escondidas lá no mapa Que é o negócio do chapéu, né? Do São João que chegou São três chapéus, se não me engano Escondidos pelo mapa Só que eu Tenho que procurar aqui no mapa, né? Tem umas fotos ali Que eu marquei ainda que fica Mas é na favela Vou lá ver se consigo encontrar, né? Se não Nem mostra isso aí Isso aqui do boi, galera Pode ser que o Sebi tire, tá? Depois que saiu Depois que passar o São João, tá ligado? Isso aqui da loja de roupa, né? Todo mundo deve saber Se eu alia aqui pra seu personagem e tudo mais E de resto, se não me engano É só essas coisas mesmo Que tem escondidas no jogo Por enquanto, né, velho? Se tiver outras aí Me atualize, tá? Também tá fazendo outro conteúdo pra vocês Pode ser que tenha mais coisas Que eu acabo também esquecendo Só lembro depois que eu terminei de gravar o vídeo Mas é isso Vídezão rápido Finalizando por aqui Deixa o like aí Deixa o comentário Se for novo no canal Também se inscreva E é isso Marcha que voa, hein? Bota aqui no menu rápido No menu Os personagens que tem aqui no menu certinho Olha que massa Olha só que massa Ah, cara Também dá pra você jogar com o personagem É... É o Zé Dubar, tá ligado? Dá pra jogar com ele também E tem também aqui nos carros A questão das skins, tá ligado? Vamos vir aqui no extra Vem aqui em prévio Tá vendo? Tem as skins aqui e tudo mais Isso aqui é o básico, né? A galera deve saber disso aqui já Isso aqui é o básico Básico mesmo, né? Então deixa o like Se for novo no canal Se inscreva Gostou do vídeo Deixa o like aí pra parte 2, né? Se tiver 20 likes Obrigado de coração Só marcha que voa